Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Nós precisamos acordar para uma situação. Esses regimes totalitários, como que acontece na Nicarágua? Missionárias da caridade expulsas por Daniel Ortega deixam a Nicarágua. E por quê? Não é um assunto tão novo, já faz cinco dias isso, mas eu recebi ontem um vídeo delas deixando o país, sendo carregadas como uma mudança. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. Essa é a fronteira de Peñas Blancas, a fronteira entre Nicarágua e Costa Rica. Este é o momento em que as irmãs missionárias da caridade estão sendo praticamente, bom, já foram expulsadas por o regime de Daniel Ortega e Rosario Murillo. Como sabemos, estas irmãs administraban um asilo de ancianos, também tinham uma guardaria e brindavam apoio às famílias mais pobres em nosso país. E, bom, as irmãs têm preferido não brindar nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de declaração, pois porque elas têm manifestado que se sientem, em estes momentos, se sientem adoloridas, nos dizem. Se sientem adoloridas, depois que o regime de Daniel Ortega as expulsou. Este é o momento em que elas, bom, já vão caminando para a fronteira, diretamente ao posto de migração de Costa Rica para ingressar a vizinha do sul. Nos han comentado, verdade, fora de câmera, que elas vão estar por um tempo, verdade, habitando em San José, Costa Rica, mas já elas têm mostrado seu dolor para com 100% notícias, seu dolor, depois que o regime de Daniel Ortega as expulsou. O governo da Nicarágua, de Ortega, que está no poder há mais de 15 anos, expulsou 18 missionárias da caridade do país centro-americano. Essa é a mesma ordem da Santa Teresa de Calcutá. Segundo o jornal El Confidencial, as freiras foram levadas pela Direção-Geral de Migração, pela polícia de Managua e Granada, até a fronteira com a Costa Rica. Entre as freiras, há sete indianas, duas mexicanas, uma espanhola, duas guatemaltecas, uma equatoriana, uma vietnamita, duas filipinas e duas nicaraguenses. Segundo a Agência de Notícias e Fé, a dissolução das missionárias e de outras 100 organizações da Nicarágua foi aprovada pela Assembleia, dia 29 de junho, em caráter urgente e, portanto, sem debate. A Assembleia Nacional, órgão legislativo da Nicarágua, é controlada pela Frente Sandinista da Libertação Nacional, que é liderada pelo presidente. O Bispo Tilaran Liberia de Costa Rica acolheu as missionárias em sua diocese. É uma honra para a nossa diocese que seus pés pisem nessas terras. Rezemos pela Igreja na Nicarágua, por seus bispos, padres, religiosos e religiosas, irmãs, sejam bem-vindos a essas terras. A nossa diocese está de portas abertas para recebê-la. Obrigada pelo seu exemplo, entrega e serviço aos mais pobres, disse ele. Santa Madre Teresa de Calcutá continua intercedendo por suas intenções. Viva Cristo Rei! Matéria do ACI Digital. E isso é um alerta para mim e para você do que pode acontecer aqui no Brasil se um certo tipo de pensamento entrar no poder do nosso país. Que é esse pensamento que querem... Um pensamento vermelho, vamos dizer assim para vocês entenderem. Esse pensamento vermelho que tem alguns países aí que tem esse mesmo vermelho aí, aqui na América próxima a nós, nós podemos colocar Cuba, Venezuela. Esses países, meus irmãos, eles estão começando a impedir os cristãos de exercer sua fé. Os católicos de exercer sua fé. E a prova cabal disso tudo é o vídeo que eu mostrei para vocês aqui. As irmãs da ordem de Santa Teresa de Calcutá sendo expulsas da onde realizavam o trabalho missionário que é importante para o país como se fosse uma mudança de caminho. E daí vocês vão dizer que existe direito, liberdade de culto, direito de expressão e um monte de coisa em países desse tipo? Que liberdade de fé é essa? Que direito de expressão é isso? Lembrando que o direito de expressão não é algo que é aprovado pela igreja. A igreja, ela aprova o direito jornalístico de exercer o seu trabalho. Mas a liberdade de expressão ela tem suas ressalvas. usar a liberdade de expressão para fazer coisas erradas também não resolve. Por isso que a igreja tem essa postura. Pois bem, o que eu peço hoje é que nós rezemos. Rezemos muito pela Santa Igreja. Rezemos muito pela Nicarágua onde essas irmãs foram expulsas. Rezemos muito para que nós não tenhamos uma América Vermelha. Rezemos. Salve Maria Imaculada! Viva Cristo Rei! E um beijo grande dentro do seu coração. Rezemos. 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 Tchau, tchau.